Sol e calor em todo o estado e foi assim também em Porto Alegre com altas temperaturas e muito suor para quem está aqui na capital e participa das atividades do Fórum Social Mundial. Afinal, muitas delas acontecem ao ar livre. A organização do evento oferece diversas opções gratuitas, inclusive para amenizar o calorão. Que delícia, hein? Uma água geladinha para matar o calor. O melhor é que é de graça e pode ser no copinho ou na garrafa plástica. O importante é se refrescar, principalmente quem participa das atividades do Fórum Social Mundial. Na redenção, a programação teve sequência com uma série de atividades. Mas para quem quis dar uma pausa e conhecer a capital como esta carioca, o City Móvel da Secretaria de Turismo dá as opções. Porto Alegre é uma cidade bem interessante, né? Tem muitos pontos turísticos que a gente realmente desconhece. Além das informações turísticas, a Secretaria também oferece oficinas gratuitas durante o Fórum. As inscrições podem ser feitas junto ao City Móvel e as atividades ocorrem no próprio parque. A gente vai oferecer oficinas de chimarrão para o turista aprender a fazer chimarrão, o visitante do Fórum. A oficina de lã em cartões postais, né? Aprender a confeccionar o seu próprio cartão postal da cidade. A oficina de manuseio de cristais. E Foto Alking Tour, que é uma oficina de como aprender a tirar fotos de atrativos turísticos aqui dentro do parque. E para quem ainda precisa daquele empurrãozinho, para sair de casa e vir aqui para o Fórum, a Prefeitura disponibilizou um ônibus de graça para a população. O coletivo passa de hora em hora nos principais pontos onde ocorrem as atividades do FSM, como aqui no Parque da Redenção, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. O serviço está disponível até o sábado, das 8h30 da manhã às 7h da noite. Já para quem veio hoje no auditório Araújo Viana, o debate foi sobre democracia, direitos, diversidade, resistência e luta. Figuras que atuam no cenário nacional e internacional falaram de suas experiências e dos movimentos que representam. Kida Maida, da Frente Nacional do Hip Hop, também esteve no encontro. Eu sou a primeira dançarina e também pioneira do point mais famoso do hip hop do Brasil. Quem participa do Fórum garante que a diversidade de movimentos e ideias está em evidência. Esse recorte da diversidade está no ambiente de trabalho, no movimento sindical, nos trabalhadores dos sem terra, em todas as categorias. Então, ele está intrinsecamente ligado. A diversidade étnica, a diversidade de classes sociais no Brasil, de pessoas da cidade, mas também pessoas do campo, de várias regiões. O Fórum vai até o próximo sábado com show de encerramento no auditório Araújo Viana.